O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a revalidação de diploma superior de instituições da América Latina e do Caribe não é automática no Brasil. O repórter André Justi tem mais informações. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Érica. Os ministros da primeira sessão aqui do STJ negaram o recurso de um médico formado pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Havana, em Cuba, que queria que o diploma dele fosse automaticamente registrado aqui no Brasil, independentemente do processo de revalidação. O relator, o ministro Og Fernandes, diz que não há norma específica para que o registro do diploma seja automático no Brasil. Isso é apenas uma sugestão aos países para que criem mecanismos de reconhecimento de diplomas obtidos no exterior. Por isso, o ministro defendeu que o processo de revalidação é necessário para verificar se o médico formado no exterior possui mesmo capacidade de exercer a profissão aqui no Brasil. A decisão foi registrada como recurso repetitivo aqui no STJ, ou seja, vai orientar a solução de futuros processos idênticos. Eu volto com você, Érica. Obrigada, André, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto